Antigamente era um boot por ano quem viu Agora é um boot por semana daqueles de mil Eu sei que vários investiram, outros meteram migué Viu que a nave não era santa, mas botou a pé Desce do foguete geral 24k Adidas de mil que faz as meninas pirar Não esqueço das origens, humildade não tem preço Os que acompanharam que hoje agora eu não conheço Em cima da Kawasaki leva tudo é o tsunami Na madruga somos ninja e tu vai ver o que é pane Acelera, queima um pouco, porque louco sai do lixo Drama 90 graus só confirmou, nós é o bicho Paga um subbode, não pode, então respeita o moço Vindo sofrimento, trocando a janta pelo almoço Agora que pode, explode, o alto-falante viu A dez por hora percebeu que a firma tava no escopo Te avisar, não sou touretto, mas a nave voa Sem gritar, porque a inveja desperta à toa Se rebaixar, só se for dentro do que é surenta Vou de Mizuno, resumo, alto-falante velho Fechou Ei DJ Igor, fez curso cachorro É nóis DJ Igor Antigamente era um boot por ano quem viu Agora é um boot por semana daqueles de mil Eu sei que vários investiram, outros meteram ninguém Viu que a nave não era santa, mas botou um a pé Desce do foguete geral, 24k Vou de Adidas e mil que faz as meninas pirar Não esqueço das origens, humildade não tem preço Dos que acompanharam que hoje agora eu não conheço Em cima da Kavazaki leva tudo, é o tsunami Na madruga somos ninjas e tu vai ver o que quer pane Acelera, queima um pouco, porque louco sai do lixo Drama 90 graus, só confirmou, nós é o bicho Paga um subbode, não pode, então respeita o moço Vindo sofrimento, trocando a janta pelo almoço Agora que pode, explode, o alto-falante viu A dez por hora, percebeu que a firma tava no escopo te avisar Não sou Toretto, mas a nave voa Te sem gritar, porque a inveja desperta à toa Se rebaixar, só se for dentro do que é sorrento Vou de Mizuno, resumo, alto-falante Fechou Não sou Toretto, mas a nave voa Amém.